Eu cansei De tanto procurar em vão E pensei Que o amor das canções Preenchi o coração Percebi Que o vazio que havia em mim Era bem maior E tentei Superar com coisas vãs Mas era grande a dor Eu ouvi Sobre alguém que poderia Meu vazio preencher Que o som Suave de sua voz Ia me erguer Pra me fazer viver Viver Quem é esse que Primeiro me amou Quem é esse que Tem o nome de Eu sou É Jesus É Jesus É Jesus O príncipe da paz Quem é esse que Sempre está onde eu estou Eu sou Consolador Quem é esse que Morreu por mim Ressuscitou E me amou Eu sou Eu sou Jesus O amor de top Eu cujo Todas as feridas Eu sou Jesus Do escuro Tudo Eu sou a luz E a saída Eu sou Jesus O caminho A verdade É vida Não se chega ao pai Se não for por mim Percebi Que o vazio Que havia em mim Era bem maior E tentei Superar com coisas vãs Mas era grande a dor Que dor Eu ouvi Sobre alguém que poderia O meu vazio preencher Que o som Suave de sua doce voz Ia me erguer Pra me fazer viver Viver Quem é esse que Primeiro me amou É Jesus É Jesus E rima com o mar Quem é esse que Tem o nome de Eu sou É Jesus É Jesus O príncipe da paz Quem é esse que Sempre está onde eu estou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Todas as feridas Eu sou Eu sou Jesus Eu sou Eu sou Eu sou Jesus Eu sou Jesus, o caminho, a verdade e a vida Não se enxerga o Pai Eu sou Jesus, o amor que eu fumo Eu sou Jesus, o Senhor, o amor que eu fumo Eu sou Jesus, o caminho, a verdade e a vida Não se enxerga o Pai Não se enxerga o Pai Se não for por mim